Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre dicas práticas para atuação no mercado, diante de tantas opções que nós vimos durante a disciplina, como escolher a melhor opção para determinado ambiente. Então, nós vamos trabalhar com base em quatro critérios, funcionalidade, durabilidade, custo e estética. Sem esquecer, claro, do estilo que cada cliente tem em questão. Jamais você vai propor um estilo mais rústico quando o cliente tem um gosto mais sofisticado e vice-versa. Também temos que propor a melhor combinação entre os materiais. Você não pode escolher o material que vai se aplicar no piso isoladamente e sem fazer sua combinação com o material que vai revestir a parede, além de todos os outros elementos que vão compor o ambiente, como objetos de decoração e imobiliários, por exemplo. Falando um pouco mais da questão do custo, para propor um material deve ser levado em consideração o que a gente chama do melhor custo-benefício. Mas como eleger o melhor custo-benefício de um material? Para levar em consideração o custo-benefício deve ser analisado em alguns pontos, como por exemplo, o custo do material da prateleira. Quando você vai comprar um porcelanato, por exemplo, na prateleira você acha o valor daquela pedra, certo? Mas outros valores têm que ser levados em consideração, como por exemplo, qual o material que vai ser necessário para fazer a fixação desse elemento na parede? Eu vou precisar de argamassa colante? Eu vou precisar de gesso cola? Vou precisar de cola de contato? E por aí vai. Cada material que vai fazer a camada aderente tem um custo unitário. Outro ponto é se será necessário fazer algum tratamento prévio na superfície que vai receber esse material. A superfície já está adequada? Eu vou precisar fazer um nivelamento? Uma camada de massa? Esses elementos vão interferir no custo final do acabamento. Outro ponto é com relação à durabilidade do material. É sabido que tem materiais que tem maior resistência que outro. Quanto maior a resistência do material, maior tende a ser a sua durabilidade e consequentemente em menos tempo eu vou precisar fazer uma troca, uma substituição desse material. E por fim, com relação à manutenção que esse material requer. Esse material requer apenas a manutenção simples, cotidiana com a limpeza ou ele precisa de ilustração, de polimento, de camada de verniz. Se precisa desses tratamentos mais específicos com relação à manutenção, de quanto em quanto tempo essa manutenção precisa ser dada. Quanto menor for o intervalo entre as manutenções, maior será o custo final. Então, com relação a esses cinco pontos que nós acabamos de falar, é que será calculado o custo-benefício do material e não apenas com base no preço que o produto tem na prateleira. Agora a gente vai aprender a calcular quanto material vai ser necessário para cada ambiente. Esse é um critério que deve ser levado em consideração com base em como o material é vendido. Você pode comprar o material por metro quadrado, por caixa, por lata, por rolo, ok? Primeiro nós vamos falar com relação ao material que é vendido por metro quadrado. Na maioria dos casos, cerâmica, porcelanato, placas de modo geral, eles são vendidos por caixa. Mas na caixa vem a informação de quantos metros quadrados ali está contido, ou seja, qual vai ser a área de cobertura daquela caixa. Na imagem seguinte vocês vão ter esse melhor detalhamento, mas antes vamos falar de como será feito esse cálculo, ok? Lembrando que é importante acrescentar sobre a área de cobertura 10% desse valor. Por exemplo, se você vai revestir uma parede de 3 metros quadrados, você deve acrescentar 10% desse valor, ou seja, o que resultará em 3,30 metros quadrados. E por que acrescentar esse 10% de valor? Para dar uma garantia na cobertura de perdas por quebra ou mesmo cortes quando é necessário ser feito nessas placas. Então, o cálculo deve ser feito da seguinte forma. A área a ser coberta mais esses 10% já por garantia de perda e então dividir pela quantidade que vai ser contida na caixa. Quantos metros quadrados tem naquela caixa? E aí você chega ao valor de quantas caixas são necessários para se revestir a superfície em questão. Aqui, por exemplo, como eu falei na imagem, temos a embalagem de duas caixas, uma de cerâmica e uma de porcelanato. Vocês vão observar aí no círculo vermelho que a indicação da área que vai ser coberta pela quantidade que vem na caixa. E aí você consegue fazer o cálculo. Agora vamos falar com relação ao material quando ele não é vendido por caixa e sim por peça. O princípio vai ser bastante semelhante porque você vai calcular a área da peça em si. Já que você não tem a informação de quanto tem na caixa, você calcula a área da peça. Essas peças normalmente são peças retangulares ou quadriculadas, o que é bastante fácil de se calcular a área. E aí o princípio vai ser o mesmo. A área a ser revestida, acrescido dos 10% de perda, dividido pela área do material, a área que a placa vai ter, e aí você chega à quantidade de material que vai ser necessário. Esse cálculo pode ser feito para placas de madeira, peças que são vendidas a bolsas, como mármore e granito, entre outros materiais. No caso de tintas e massas, o cálculo é um pouco mais criterioso. Porque nesse caso, a variação de o rendimento da demão de um produto para o outro vai variar do fabricante. Por exemplo, você pode ter uma tinta que tem um rendimento de 25 metros quadrados por demão e essa mesma tinta de outro fabricante pode ter um rendimento, por exemplo, de 40 metros quadrados por demão. Então, neste caso, deve ser avaliado criteriosamente o rótulo de cada produto, seja tinta ou seja massa. Então, com base na análise do rótulo que a informação vem sendo dada, de acordo com o fabricante, você vai seguir o seguinte princípio. A área a ser revestida, a crescita dos 10%, nunca esquecer os 10% em virtude das perdas, vezes a quantidade de demãos que vai ser dada. É sabido também que, de acordo com a coloração da tinta que você usa, faz-se necessário você dar mais ou menos demãos, em virtude também do estado da superfície que a camada se encontra. Então, você que tem que calcular quantas demãos vão ser dadas para revestir aquela superfície. E aí sim, você vai dividir pelo rendimento por demão que o fabricante lhe fornece na informação do rótulo. E aí você chega à quantidade de latas que serão necessárias. Aqui, por exemplo, nessa imagem, temos circulado em verde que essa lata rende 25 metros quadrados por demão. Então, você vai fazer o cálculo com base nessa informação. E ainda, com relação ao material fixador, se você vai usar argamassa, gesso cola, cola de contato, por aí vai. Então, mais uma vez, faz-se necessário que seja observado o rótulo do fabricante, porque cada fabricante pode ter um rendimento diferente. No geral, tem-se que 20 quilos de argamassa equivale ao rendimento de 4 metros quadrados de superfície. Esse cálculo é muito comum, usado pelos pedreiros. Mas é importante reafirmar que deve ser observado a informação contida no rótulo. E aí o cálculo, então, deve ser feito da seguinte maneira. A área a ser revestida, acrescida de 10% pela perda, dividido pelo rendimento do material. E aí você chega à quantidade que será necessária dos sacos do produto colante. Seja argamassa, gesso cola ou mesmo cola de contato. Para finalizar, nós temos o rejunte. O rejunte, como foi visto no material do caderno, ele vai ser usado especificamente quando o material é fornecido em placas, mais especificamente as placas de origem cerâmicas, seja cimentícias ou de argila. E aí faz-se necessário usar o rejunte. Outra coisa que se deve levar em consideração com relação ao rejunte, é que quanto menor o tamanho da placa, maior será a quantidade de rejunte que deverá ser usada. Porque haverá uma maior área de contato entre as placas. E aí os fabricantes trabalham com essa tabela. Observe que quanto maior o tamanho da placa, menor a quantidade de rejunte a ser utilizado. Outra coisa que vai influenciar também, é o espaçamento que é dado entre as placas. Essa informação deve ser seguida de acordo com a orientação do fabricante. Se o material tem um maior grau de dilatação, o espaçamento entre as placas deve ser maior. Mas, como nem sempre nós temos a tabela à nossa disposição, ou mesmo que a tabela possa ser que não tenha informação de todos os formatos que você queira trabalhar, Então, a dica é usar esse cálculozinho aí que vocês estão vendo, essa forma para verificar quanto de rejunte é necessário. Mas, quem tiver algum problema com matemática, ou mesmo se a calculadora não estiver à sua mão, eu indico aí dois sites que lhe fornecem uma forma prática de fazer esse cálculo. E assim você chega à melhor quantidade necessária de rejunte que vai ser utilizada. Ok? Espero que tenham entendido cada cálculo que é necessário fazer, porque é bastante importante você estar sempre junto ao seu cliente e ao pedreiro para que não falte material e assim não haja transtornos durante a obra ou mesmo a reforma. E assim o seu cliente ficará satisfeito. No mais, basta seguir as tendências. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.